Olá amigos e amigas cajapionhas, estamos aqui fazendo uma pistoria na UBESC por seleção. Estamos muito felizes porque a obra vai continuar, está a todo vapor e brevemente vamos entregar a esta comunidade. Eu agradeço através da população ao Dr. Marconi que fez essa promessa para nós de construir essa UBESC e hoje está sendo realizado esse projeto para beneficiar toda a comunidade de Cajapió. E aqui estamos vendo essa construção que em breve estará construída perfeitamente para atender toda a população. É verdade, Regina, a nossa diretora, a gente aqui na campanha passada, estive no comício, bem aqui na Boa Esperança, próximo aqui à UBESC. E a gente fez questão de fazer essa promessa, de ampliar e reformar a UBESC nossa, que já vem desde Denizar, mais de 15 anos, né, dessa UBESC aqui, sabendo que a população aumentou, né, são vários povoados que aqui atendem. Então a gente sinalizou e hoje está cumprindo, bem lembrado pela diretora e a gente fica assim contente porque o trabalho é para beneficiar a população. A gente agradece a diretora, agradece todos os trabalhadores que estão empenhados em fazer esse serviço. e vamos continuar trabalhando. Um forte abraço.